Música Você sabe o significado do termo carta precatória? Esse é o assunto desta semana do quadro Beabá do Direito. Música Alguns termos jurídicos são conhecidos da população, outros nem tanto. Nós fomos às ruas para saber se as pessoas estão por dentro do que é carta precatória. Você sabe o que é ou já ouviu falar em carta precatória? Já ouvi falar, mas eu não sei bem o que significa. Eu já ouvi falar sim. Entretanto, me falha na memória, lembro vagamente. Nunca ouvi falar, não sei nem o que é carta precatória, mas você pode me explicar, por favor? Com certeza, senhor Manuel. Pelo visto, esse instrumento jurídico parece ser desconhecido por muitos. E se você também não sabe o que é carta precatória e para que esse instrumento é utilizado, fique atento à explicação do juiz da terceira vara cível da capital, Henrique Teixeira. Carta precatória é um instituto que é utilizado a fim de que o juiz, o deprecante, aquele juiz que não pode atuar naquele território que corresponde a outro juiz, por exemplo, de outro estado, então esse juiz que não pode atuar, eles pedem um mandato, tá certo? Esse mandato é cumprido através da carta precatória, não é? Ou se chama simplesmente de precatória. Essa precatória, então, é enviada pelo juiz deprecante ao juiz deprecado em outro território, em outro estado, para se cumprir aquele ato. Por exemplo, em Maceió, eu, da terceira vara cível, preciso efetivar uma apreensão de um veículo no estado de Pernambuco, tá certo? Então, eu determino a ordem, decido, tá certo? Defiro aquela ordem para quem pediu, mas para cumpri-la tem que se enviar essa precatória para o estado de Pernambuco. Eu envio um documento aqui, inclusive, se for por urgência, nós podemos enviar até por telefone, por telegrama. O juiz recebe e vai cumprir aquela apreensão, vai apreender aquele veículo lá no estado de Pernambuco. Apreende-se o veículo, a parte interessada, tá certo? Paga as custas lá, porque tem as custas judiciais, né? As custas da movimentação da justiça lá de Pernambuco, tá certo? Para apreender-se, paga as custas lá. Ele devolve o veículo, vem ficar sob a disposição do juiz aqui da terceira vara cível do estado de Alagoas. Desde o início deste mês, os condutores que forem flagrados cometendo infrações de trânsito terão penas mais severas. O Código Brasileiro de Trânsito passou por alterações que entraram em vigor desde o dia 1º deste mês de novembro. Desde então, os valores das multas para condutores que fazem ultrapassagens perigosas e os que forem flagrados participando de rachas sofreram importantes reajustes. A Lei nº 12.971, de maio deste ano, altera vários artigos da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito. As penalidades já existiam, as infrações já eram conhecidas, já eram elencadas na própria lei, no próprio Código. Só que o seguinte, na verdade, as pessoas não tinham conhecimento porque elas não tinham uma repercussão monetária. E a partir de agora, então, elas passaram agora a ter um significado maior. Por quê? Porque a multa aumentou. A multa, então, ela dobrou até quase dez vezes, nove vezes, dez vezes mais. Mas, então, as pessoas, elas percebem que a questão agora vai mexer, não só com a questão, por exemplo, de uma infração, de uma pontuação na carteira, mas também no bolso dela. As principais alterações foram referentes às multas pela prática de rachas e de outras competições, sem autorização das autoridades competentes. E também pelas ultrapassagens forçadas. Nesses casos, o valor foi reajustado em dez vezes mais que o anterior. E, em alguns casos, o condutor tem suspenso o direito de dirigir. E, sendo reincidente, nos 12 meses seguintes, a multa será dobrada. Por exemplo, uma multa por ultrapassar na faixa contínua em pontes, viadutos ou pela direita, usando o acostamento, passou de cento e noventa e um reais para novecentos e cinquenta e sete reais. Já a ultrapassagem forçada é a que ficou mais cara. Antes, a multa era de cento e noventa e um reais e agora vai custar ao condutor mil novecentos e quinze reais. Essa medida foi para reduzir o cometimento dessas infrações. Até porque essas infrações, quando são cometidas, elas podem provocar acidentes graves. São colisões, podem ser colisões frontais. E, geralmente, em colisões frontais, nas estradas e rodovias, ou em vias que o fluxo é intenso, pode acontecer morte ou lesões graves, bem sérias mesmo. Então, acredito que essas medidas são para coibir esse cometimento de infração. E eu acho que vale, sim, que é positivo, porque pode reduzir o número de acidentes, o número de infrações cometidas, o de acidentes e até o de mortes. E a SMTT garante que fará parte da fiscalização dos condutores, para que, de fato, a legislação seja cumprida. Nós iremos levantar alguns pontos que existem o cometimento dessas infrações em faixa contínua, em acostamento, onde acontecem mais essas manobras de forçar a passagem entre os veículos e estaremos no local fazendo a fiscalização. E o Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar estas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal ou através do Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus